Luz quente, tua boca incandescente Subindo essas badeiras escuras da tua pele Vejo refletindo no teu corpo o sol brilhando E tudo que eu vejo é o meu beijo é o meu beijo Em sono e profundo E tudo que eu vejo é o meu beijo é o meu beijo É o meu beijo em sono e profundo E quando o meu olhar pousa se demorar no teu olhar Ele é pesado para o tempo a vai começar E nossos corpos vão sofrer E as ruas da cidade toda em goza espantar E as ruas da cidade toda em goza espantar Obrigado.